7 Carros Muscle Mais Brutais do Mundo Número 7. Camaro ZL1. Se sente muito confortável, esteja você na estrada. Na pista ou nas corridas de dragster, o Camaro ZL1 combina a potência total de um motor LT4 V8 com abundantes tecnologias de melhoria de desempenho, para oferecer o Camaro mais poderoso fabricado de todos os tempos. Cada ângulo e contorno do ZL1 foi esculpido para melhorar o desempenho. As grandes aberturas da grade inferior e superior permitem o resfriamento máximo, enquanto melhorias na aerodinâmica, como o exaustor no exaustor de fibra de carbono e o spoiler de barra tripla, ajudam a reduzir a elevação. No coração desta besta está um motor de 6.2 litros LT4 V8 sobrealimentado que domina a pista e oferece 650 cavalos de potência. Número 6. Nissan GTR. Quando se trata de construir carros de desempenho poderosos que são emocionantes de dirigir, as formas americanas e japonesas de fazê-lo sempre foram bem diferentes. Embora sempre tenhamos visto um grande V8 como ponto de partida para qualquer carro veloz que vale a pena construir, nossos amigos da terra do seu nascente optaram por trilhar um caminho um pouco diferente. Mas, embora o Nissan GTR Nismo de 2017 siga muito a receita de um motor de cilindrada menor até o limite, com eletrônicos e turbo compressores avançados, na Nissan podemos garantir que é um modelo que qualquer fã de muscle car ficaria feliz em conhecer. É incrível! Número 5. Shelby Mustang GT350R. Acima da versão GT de icônico Ford Mustang, existe um modelo capaz de deixar qualquer pessoa de boca aberta, e não é outro senão o Shelby GT350. Um carro esportivo que possui uma hélice atmosférica V8, um corpo muito mais agressivo e um som ensurdecedor. Este é o Ford Mustang Shelby GT350R 2020. Ou seja, a versão mais radical do muscle car americano, com uma orientação clara para os circuitos, embora seja completamente legal dirigir nas ruas. Se compararmos com as versões anteriores, as alterações aparecem na parte estética, com novos tons exteriores. Mas o destaque afeta seu comportamento dinâmico. Número 4. Dodge Viper ACR. A variante American Club Racing, a CR, foi introduzida pela primeira vez como um pacote no VP GTS de 1999. O pacote incluía aprimoramentos de suspensão e componentes leves, focados em maximizar o desempenho em ambientes de corrida e autocross. O peso foi reduzido em mais de 23 kg, conseguido retirando o interior de seus luxos e removendo outros itens não essenciais, como as luzes de nevoeiro, substituindo os produtos de freio. A nova suspensão mais rígida e ajustável removeu outros 6 kg. O pacote também incluía um distintivo ACR e rodas BBS de 20 raios. A potência foi aumentada para 460 HP a 5200 RPM, e 500 LBFT de torque a 3700 RPM. Número 3. Shelby Super Snack. O treinador especializado na marca oval acaba de apresentar seu pacote de aprimoramento e aprimoramento dinâmico para o músculo car, adicionando a dose relevante de músculo a qual estamos acostumados. Sob o nome usual de Shelby Super Snack, isso se traduz em até 800 cv de potência para o carro músculo americano. O especialista diz que esta versão brutal e mais recente permite que o Shelby Super Snack 2018 acelere de 0 a 100 km por hora em 3.5 segundos, permanecendo próxima a essa fronteira de 3 segundos, adequada apenas para os carros esportivos mais incríveis construídos na face da Terra. Mas, devemos reconhecer que a selvagem é uma palavra que define perfeitamente o Shelby Super Snack. Número 2. Dodge Challenger CRT Demon. O Dodge Challenger CRT Demon é um soco na mesa na guerra do Muscle Car. Ford Mustang Chevrolet Camaro tem diante deles um novo e difícil rival a vencer, e isso também não facilitou nada. A Dodge queria levar para as ruas um carro de arrasto matriculável e, por isso, introduziu inúmeras melhorias e mudanças para que o Dodge Challenger CRT Demon seja o rei do quarto de milha. Mas também você pode viajar com ele para qualquer lugar, e no ritmo que você quiser. Seu motor 6.2 M se torna o V8 mais potente já fabricado, com 852 cavalos de potência a máximo torque de 1044 Nm. Ele também se torna o carro de produção mais rápido do mundo em um quarto de milha. Número 1. Ecos Bass 770. O Ecos Bass 770 é um Muscle Car americano de luxo, fabricado pela empresa Ecos Automotive. O Bass 770 é um dos Muscle Cars mais caros atualmente vendidos. O design exterior do carro foi inspirado em muitos Muscle Cars clássicos da década de 1970. O chassi e a carroceria do carro são feitos de alumínio para manter o peso mais baixo possível, com entradas adicionais de fibra de carbono para melhorar a resistência e estabilidade estruturais. Todo o veículo é artesanal. O carro usa um motor V8 de 90 graus sobrealimentado. Ele é esse 9 de 6.2 litros derivado do Chevrolet Corvette ZR1. O motor fornece 640 cavalos de potência a 6.500 RPM, e 605 libras pé a 3.800 RPM. É certamente uma fera. Se você gostou do vídeo, dá-lhe o gosto, subscrever o canal para ver mais vídeos.